Pessoal, vou apresentar hoje esse trailer de pastel e caldo de cana que está saindo hoje aqui da fábrica. Esse trailer tem um diferencial bacana no interior que eu já já vou mostrar para vocês. Então aqui na parte de fora dá para ver o todo, dá para ver a janela com iluminação, bancada dobrável. Esse trailer a gente equipou ele com a suspensão de uma tonelada, que é para aguentar mil quilos aí, né, uma tonelada. Roda cinco furos da Kombi, pneu de seis lonos de carga, super reforçado aí para atender a demanda de peso que a cliente precisa. Então ele tem o todo, tem a janela de trás também, ó, janela de trás já um pouco mais alta aqui, que é para ventilação, janela grande de atendimento, um pouco mais baixa, né, para facilitar o atendimento. Esse trailer está equipado com macacos niveladores, tem entrada de energia ali, toda a parte de sinalização, refletivos. Tem macaco na frente também, tem dois atrás, dois na frente. Nossa escadinha aqui também, ó, detalhezinho. Trava de engate automático, está saindo aqui já com o pedestal também, roda giratória de manobra. E acesso frontal, né, a parte na frente do trailer. Então parte de fora era isso, tamanho padrão 3x2, tende aí tranquilamente duas a três pessoas com trabalho interno. Vamos conhecer a parte de dentro dele? Vamos direto para o diferencial. A máquina de calde cana está aqui, beleza, a nossa tradicional Mactron, Rolinox, elétrica, né, e o diferencial é o freezerzinho. Essa cliente, ela tem a demanda de manter a cana gelada, então ela precisa de um freezer para deixar as canas lá antes de moer. O diferencial é esse aqui. Além da geladeira tradicional, que é instalar no trailer, né, uma geladeirinha. Essa aqui ela está usando uma duplex, tem o freezer especialmente para as canas dela, ó, ela vai trabalhar. Quem vai moer a cana vai ficar nesse espaço aqui, para poder ter acesso ao freezer ali, né, e nesse espaço aqui vai estar a pessoa que vai estar operando pastel. Então vai ter um armário com porta de correio, tem prateleira embaixo, espaço para armazenar bastante coisa. Parede de inox, tem a parede do canto da geladeira de inox também, coifa com exaustor, fritadeira vai ficar aqui embaixo e ela vai montar o pastel do ladinho. Pia, né, não pode faltar pia, caixa de água limpa de 50 litros, caixa de água suja de 50 litros embaixo do armário também. Não faz bagunça, né, quando você estiver trabalhando lá. Espacinho aqui para você colocar produto de limpeza do ladinho do armário, escondidinho. Gaveta de atendimento para você ter um filho de dinheiro. Prateleira embaixo também, ó, tem prateleira em cima e prateleira embaixo. Pessoal, esse trailer aqui, ele tem revestimento no teto, né, na parede de inox, tem revestimento branco no teto, tem revestimento na janela. Nas duas janelas tem revestimento com iluminação embutida, ó. Então, especialmente ali, iluminação embutida na janela, na janela aqui de atendimento também. Também tem revestimento. E na porta, né, então esse aqui ficou revestido, além do teto, as aberturas revestidas na porta, fica branquinho. As três aberturas dele ficaram branquinhas por dentro. Olha que legal, esse aqui também está com o suporte da televisão, que é aquele articulável, né, você vai colocar para fora só na hora que for fazer o atendimento. Então fica para dentro aqui quando for andar com o trailer. Cor de piso diferente saindo também, ó, cor de madeira. Combina bastante, né, com os armários brancos aí, dá um ar de casinha para o trailer, né. Parece uma casa. Então esse aqui, o piso dele é vinílica, esse aqui você está vendo que é o revestimento. Ele tem um compensado naval por baixo. Então isso que você está vendo aqui, uma borracha vinílica. A gente está com a entrada do assoólico de alumínio, né, que é antiderrapante. E o que mais que dá para a gente falar desse trailer aqui? Instalação elétrica completa, né, pessoal? Tomadas, iluminação. Aqui eu estou até com ele já ligado na extensão. Então a máquina funciona elétrica, né. Funcionou ali, colocou a extensão. Vai funcionar a máquina, vai funcionar a freezer, geladeira, azostor, iluminação. Toda parte elétrica. Parte hidráulica pronta também. Duas caixas de água, uma de água limpa e uma de água suja. Esse trailer, ele não tem instalação de gás, então ela não vai usar equipamento a gás. Todo equipamento dela é elétrico. Daí para ela conseguir ter uma capacidade de peso de carga maior nela, eliminamos aí a instalação de gás, que é a gaiola de gás. Como não vai usar, consegue usar a capacidade de carga dele para mais cana, mais outras coisas aí. Então esse é o trailer, pessoal. Entre em contato conosco aí se você quer um trailer desse, quer um trailer diferente, um trailer para outra finalidade. A gente faz também trailer de pastel, de caldo de cana, trailer de hambúrguer, de hot dog. Temos aí várias opções para você. Entre em contato conosco, dá uma olhada na nossa marca aí. Onde você vê essa marca, você sabe que tem qualidade. É isso aí, pessoal. Valeu!